Oi! Esse é o canal Daniele de Biscuit. Inscrevam-se! Turbantuda! Então vamos lá. Vou estar ensinando aqui pra vocês. Olha, os brincos, tá? Pra você que adquiriu o cortador da Turbantuda para brincos, eu vou estar ensinando agora como usar, como fazer esse brinco maravilhoso de... Divoso, afrontoso. Viu como ele é afrontoso, né? Até cai de tão lindo, tá? Eu vou estar ensinando pra vocês. Aí no final do vídeo eu mostro os que eu tenho aqui, tá bom? É com esse cortador aqui, cortador Turbantuda para brinco. Você que quer adquirir, que ainda não adquiriu, não, ainda não, me chama no WhatsApp da loja, que é o 021-975-60-4248, tá bom? Que daremos maiores informações pra você que quer adquirir esse lindo cortador. Então vamos lá, sem demora. Vamos precisar de massa. No caso aqui eu estou usando a massa chocolate, tá? Mas você também pode estar fazendo a Turbantuda da pele mais clara, né gente? Branca, né? A pele clara, né? Pele morena, pele negra. Aí fica ao seu critério, tá? Massinha. Sovou a massa. Nós vamos abrir massa agora aqui, tá? Deixa eu botar pra cá. Você abre a massa, não muito grossa, mas também não muito fina, tá? Ó, essa espessura aqui mais ou menos, tá? Eu já vou fazendo de olhômetro. Eu coloquei um pouquinho de creme no meu cortador, tá? E eu vou vir aqui, ó, e vou só retirar. Tá? Ó. Já fica até aqui. E a gente tira aqui, ó. Aí essa rebarba que fica, ó. Você vem ajeitando ela, tá? Só ajeitar essa rebarbinha todinha. Sem mistério algum, tá bom? Eu já quero aqui agradecer a todas vocês que estão aí adquirindo os cortadores do Bantuda Original, tá? Que é com a Daniele de Biscuit. Eu já agradeço, tá? O carinho. Você que compartilha aí os meus vídeos. Que compartilha no Facebook, no Instagram. Muito obrigada, tá bom? Estamos aí, ó, rumo a 3 mil inscritos. Inscreva-se aí, gente, no canal. Tá? Ó. Feito isso. Fiz um lado. Agora eu vou tirar do outro, tá bom? Ó. Aqui também vou ensinar você a fazer a pintura dela. Desse brinco. Vou ensinar também a montagem, né? Do brinco, tá bom? Fica aí, compartilha com a vizinhança, chama geral pra assistir, pra garantir aquele tico-tico, hein? Quero ver todo mundo aí garantindo aquele tico-tico agora aí que veio o carnaval. Estamos aí no verão, né? Esse brinco é o brinco do verão, gente. 2020. 2020, opa. Ó. Verão 2020 é brinco turbantuda original, ó. Tá bom? Tirei dos dois lados. Deixa eu guardar essa massinha aqui. Tirei os dois. Agora você vai precisar, ó, de anzol, tá? Dois anzóis, dois contrapinos desse daqui, ó. Tá bom? E duas argolinhas. Pra nós fazermos a montagem aqui. Você vai pegar o contrapino. Ele vem assim, tá vendo? Com a cabecinha. Essa parte aqui lisa. Você vai vir com alicate. E vai, ó, fazer essa... Essa orelhinha aqui, vamos dizer assim, tá? É com alicate de biju mesmo, tá, gente? Mas eu não tenho esse alicate de biju, então eu vou usar o que eu tenho. Tá? Vou fazer esse... Deixa eu focar aqui, ó. Parecendo uma orelhinha. Pra quê? Pra nós introduzirmos aqui no brinco, tá? Pra depois que secar, não vai soltar. Eu vou usar aqui a cola instantânea. No topo aqui, ó. Passei cola aqui no topo do... Da cabeça, tá? Aí eu vou vim e vou, ó... Introduzir o contrapino aqui, tá bom? Ó. Vai ficar assim. Tá ok? Ó, perceba que o cortador, ó... Ele já marca... Essa... O turbante, né? Faz essas marcações do turbante. Então, facilita muito na hora de você pintar. Tá bom? Você vai fazer isso nos dois. Tá? Colocar o contrapino nos dois. Feito isso, gente... O ideal é você esperar secar de um dia pro outro. Ou então você faz cedo e vem pintando quando a gente tiver mais durinho, tá bom? Façam isso, respeitem o processo aí do biscuit, tá bom? Ó, pra poder pintar o turbante dela, eu vou usar tinta acrílica brilhante, tá? Eu uso essa daqui, uso essa também, é... Silver Bright. Gosto muito também. E vou usar a branca. Pra fazer esse aqui, vou usar essas três cores aqui, tá? Mas você aí na sua casa, você pode usar a cor que você desejar. Ó. Vou usar um pincelzinho, tá? Esse mesmo pincel eu vou pintar o turbante todo, tá bom? Então, pintura não tem mistério. Vou iniciar aqui com o branco. E vou escolher onde eu quero, tá? Espero que esteja dando pra vocês verem aí. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que depois eu respondo com o maior carinho, tá? Vou colocar branco. Já aproveito e coloco nesse aqui também. Como é tinta acrílica, ela serve um pouquinho mais rápido do que a PVA. Mas se você não tiver a tinta acrílica, você pode usar a PVA também. Tá bom? Eu vou pintar branco, roxo, amarelo, branco e vou terminar com roxo, tá? Eu vou aproveitar que já está sujo, né? O pincel no branco. E aí eu já venho aqui fazendo do outro lado também, né? É o pincelzinho que você tiver aí na casa de vocês, tá? Esse pincelzinho aqui é bem antiguinho também. Já está pedindo outro. Mas aí a gente vai usando, vai usando. Usem o que tem, meninas. Usa o que tem na casa de vocês, tá? Ó, agora vamos pro roxo. Na verdade, essa cor aqui é violeta noturno. Não sei se você vai focar aí, ó. Violeta noturno da Silver Bright. Vou pintar aqui, ó. Não tem mistério, gente. Você que já adquiriu aí os cortadores Turbantuda original, tá? Não tem mistério algum. Bota esse tico-tico pra fora aí, né? Aí vai, a gente compra um cortador, um molde, alguma coisa e acaba não usando ele, gente. Aí, sabe o que acontece? Fica com o dinheiro encalhado dentro de casa. Não, bota pra fora. Faz aí as peças. Bota pra vender. Eu sempre falo isso. Se você não tem loja física, vende no portão, vende na porta da escola das crianças. Vai ganhar seu tico-tico, tá bom? E depois que vocês fizerem, postem no Facebook e me marquem, tá, gente? Pra mim poder ver. Branco, roxo, amarelo. Ah, vou continuar no roxo. Limpei aqui, mas vou continuar no roxo. Vou terminar aqui, ó. No topo do turbante, eu vou terminar com esse violeta noturno, né? Tô falando roxo, mas na verdade é o violeta noturno. É roxo, né, gente? É roxo, é roxo. Tô limpando com o lincinho umedecido. E agora vamos para o amarelo. O amarelo. Esse amarelo aqui é o, deixa eu ver o nome, amarelo ouro, tá? Esse é o da Acrylex. Tinta acrílica, tá? Quem me segue sabe que eu amo amarelo. Então, se eu pudesse, só faria tudo amarelo. Tudo amarelo. Mas, né, a gente não faz as peças só para a gente, né? A gente faz para clientes. E cada um tem um gosto, né? Ó, dá para vocês verem aí. Ó. Se vocês notarem que é preciso dar uma segunda de mão, por favor, faça isso, tá? E agora eu já limpo aqui, ó. Pintei o turbante. Agora eu vou vir com a tinta preta, tá? Essa aqui é a tinta preta PVA, tá? Que eu já deixo aqui nesse tubinho. E eu vou fazer o acabamento do turbante, tá? É, nesses vãozinhos aqui, ó. Eu vou vir, ó. E vou passar o pincel. Esse pincelzinho, ó. Ele é bem fininho, tá? Esse meu tubinho tá bem sujinho, gente. Não reparem nisso, não. Mas foca na aula, né? Ó. Vou vir, ó, fazendo o acabamento do turbante, tá bom? Já adiantei um outro ali, mas é a mesma coisa. Você vai fazer isso nos dois... É... Nos dois brincos, tá? Pra que fiquem iguais na pintura. O pincel aqui é maravilhoso. Ele entra aqui, ó. Essa cavidade aqui nesse vão. Dando aquele acabamento bem legal ao nosso turbante, tá? Gente, a pintura é a critério, né? As cores, aí... Você vê... O que melhor você quer aí pra vender pras suas clientes. Sei que vocês vão caprichar. As meninas já estão caprichando aí nos brincos, tá? Eu tô dando uma ideia de como usa o cortador. E de como pinta e como monta... É... O brinco, tá? Aí, agora, eu vou fazer os olhos. Com esse mesmo aqui, tá? Com esse mesmo pincelzinho. Eu vou fazer... Eu costumo fazer elas com o olhinho fechado, tá? Então, eu venho aqui... E, ó... E já puxo fazendo também a sobrancelha, tá? Não tem mistério algum, ó. O olhinho... Deixa eu focar aqui. Opa, opa. Tá muito claro, né? Ó. Tá? Pra boquinha, eu também pinto com a tinta acrílica brilhante, tá? Essa aqui, no caso, é a vermelha. É a mesma que eu uso pra poder pintar os turbantes, tá? A boquinha dela, eu sempre gosto de pintar com o vermelho. Né? Simbolizando um batonzinho, né, gente? Tá ok? Deixa eu limpar a mão. Feito isso, agora nós vamos decorar. Eu gosto de colocar colar, um colarzinho, tá? Eu pego, ó, essas meia pérola, tá? Ó. No caso aqui, eu vou usar a dourada, tá bom? Passo cola instantânea. Bem pouquinho. Vou passar já nos dois aqui. É... Na altura que vai ficar a orelha. Aqui foi demais. Vou tirar um pouco daqui e vou botar pra cá. Na altura da orelha, tá? E na altura do pescoço, onde vai ficar o colar. E eu venho, ó. Essas meia pérola, elas são adesivas, né? Já vem com uma cola, mas eu gosto, né? Porque o seguro morreu de velho, gente. Então, eu gosto de colocar a cola instantânea. Pra não ter reclamações posteriores. Não é? Ó. Coloquei o brinquinho, coloquei o colar. E agora, eu vou fazer a montagem do brinco. Como, Dani, ó. Eu vou vir com a argolinha. Focar. E eu vou, ó. Por isso, é importante o brinco, né? A peça tá pelo menos ressecada, gente. Essa aqui não tá seca, não. Fiz agora aqui com vocês, tá? Ó. Vou colocar aqui. Tá? A argolinha. E eu já venho com o meu anzol também, ó. E coloco aqui. Na argolinha. E agora, eu vou fechar. Com um jeitinho aqui, né? Porque... Ó. Fechei. E está pronta. Pronta, pronta. O nosso brinco, turban, tudo original. Turban, tudo! Turban! Olha, gente. Se você gostou, deixa seu like aí. Compartilha. Tá? Você que quer adquirir o cortador. Vou falar novamente. O cortador turban, tudo. É original. Para brinco. Me chama no WhatsApp da loja. Que é o 021. Olha, gente. Ficou uma coisa muito linda. Muito linda. Olha. Eu sou apaixonada nelas, né? Vocês sabem, né? É... 021-975-60. Vou deixar aí na tela. 975-60-4248. Tá bom? Cortador, esturbantuda, original. É com quem, gente? É com quem? Daniele de Biscuita. Vou mostrar. Aí você faz bem bonitinho, ó, gente. Tem que estar bem deixando, ó. Bem seco assim para vender, tá? Ó, você vem e coloca a sua logo, né? O seu telefone para a cliente ver o que você faz, tá bom? Vou colocar aqui os modelos que eu já tenho, tá? Olha aqui que legal esse modelo também. Lindo, lindo, lindo. Tem esse também. Olha, gente. Esse daqui. Marrom com branco. O turbante dela com pedrinhas de... É... Com colar de pérola, né? Olha, tem também esse modelo aqui. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu venho ensinar esse aqui, ó. Com o cabelo black. Deixa os comentários aí que eu venho. Só pedir que eu venho fazer um vídeo só ensinando esse cabelo black pro brinco também dá, tá? O bom do cortador turbante do original é que você pode ter várias ideias, né, gente? De um simples cortador. Você pode fazer várias coisas. Não te limita a ser só brinco. Tanto que aqui no meu canal tem outras coisas que eu faço com esse mesmo cortador. Dá uma olhadinha aí, tá? Tem chaveiro, tem porta-chave. Olha, porta-pano de prada. Fazer muita coisa, gente. Mas o brinco é o must. É o top dos top das galáxias desse verão 2020, gente. Olha só que tudo. As meninas estão vendendo enlouquecidamente os brincos porque fizeram com o cortador turbantuda original, tá? Então, você que está interessado aí em adquirir o cortador turbantuda, ó. Vai upar, tá? Cortador turbantuda original. Me chama no WhatsApp da loja que nós vamos dar maiores informações, tá? Telefone é o 021-975-60-4248, tá? Ah, lembrando também que nós temos uma loja física aqui na minha cidade. Fica aqui em Queimados, que é na Rua Araruama, número 251, bairro São Roque, tá? É aqui na cidade de Queimados, tá legal, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho, com muito amor mesmo. A gente dá uma apertadinha aqui, uma apertadinha ali e vem fazer a aulinha pra vocês, que vocês merecem, né? Compartilha aí, divulga, deixa seu like aí, tá bom? Um grande beijo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo a todos vocês, tá bom? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até a próxima, gente. Tchau, tchau. E aí, gostaram? Então, não esquece de deixar seu like, 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 lá. Até a próxima, gente. Um beijo. Tchau, tchau.